. 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 Com o que? B, balagem, banjagem... É? Pensava que era xismo, não achou que fosse DNA mesmo, né? Não. Bom, já que estamos aqui sem fazer nada no sol, diz aí o que que tu acha que vai dar no teu exame de DNA? Nórdico. Nórdico? Como é que é? Nórdico de Ananárdico. Como é que é esse? É, tipo com a cantilha. Com esse bronze todo aí, né? Não, sério, o que que tu acha que vai dar? Vai dar europeu, 100%. Alguma parte da Europa. E o que mais? Mas assim, Europa o que? Europa... 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 Para o norte. Você deve ser de Ed. Um burgo, Ed. Entendeu? Tu não pode, não acredita a possibilidade, se a gente falar irlandês? Talvez... Talvez... Chuta umas porcentagens aí, que sonho forte. Chuta umas porcentagens aí. Não sei, Paty. Tudo que chutar é fazer chute mesmo. Então... Quanto de italiano tu acha que tu tem? Ah, 90%. Tu acha? Não vai ganhar 90%. É louco? Vai da italiano, francês. Francês? Da onde francês? Costa é muito francês. Hã? Costa tem muito francês. Quem disse? Eu sei que é transparente e o Rampon também tem bastante na França. Rampon acho que deve ter na França mesmo. Que chique! É, eu acho que sim. É capaz de estudar mais francesa do que eu. É, eu acho que eu sou mais francesa do que eu esperava. Quer dizer, eu nunca pensei que eu fosse. E a... Nós tava aqui analisando a cor da pele. Quer ver, Léo? Fica pra trás assim. Pra ver. Olha só a diferença. Não sei se vai pegar aqui. Mas a diferença do tom da pele deles dois. E o Léo é mais amarelo tipo eu, né? É. Meio esverdeado, né, Léo? Sou índia. Cor de vômito. Mistura de índia com alienígena. E.T. Verde. Vamos ver. Que umas semanas deve dar. Aí nós não vamos estar juntos. Aí nós vamos analisar por... O que? Scarpe? Whatsapp? Scarpe, hein? E o que que tu acha? Tu que já conhece? Aí eu acho que vai dar... Não, eu não... Não tem como saber, né? Mas eu... Claro que vai dar italiano. Óbvio que vai dar italiano. Mas eu acho que vai dar um negócio mais pra cima da Itália, assim. Acho que é muito branco. Muito branco. Era uma criança de caixinhos doirados. O caixinho brilhava mais que um raio de sol. Os lábios eram mais vermelhos que a Romain. A pele mais alva que o marfim. Deixa eu ver a tua pele. Vamos ver, ó. Olha os dois, peraí. Deixa eu ver. Essa parte... Tá parecendo rosa aqui. Nossa parte tá bem branca. As mãos sofridas. Deixa eu ver. Eu... Tá. Pode ir. Tá. Tá. Aí está o seu DNA. Tá. 34% italiano. Hahahaha... 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 200% ingles. Wiggles em norte da Europa. Er... Europa Germânica. 19% 15% 15% da França. 3% da Grécia. E 3% da Espanha. É isso? Isso! Foi inglês. Tu viu quanto... Tu viu só quanto tem 26% nessa região. E isso, tu viu que se tu clicar ali em cima, isso inclui Escócia, o que eu queria ser, tu é. Tu viu que o mapa tá 100% europeu, como era esperado, né? 100% europeu, e por que tu não falava que eu tinha outras regiões? Quais? Eu ia me surpreender. Por ser inglês, é, 26% inglês e eu sou mais italiana que tu. Tu viu, tu disse, quero ver se tu é mais italiana do que eu. Pois eu sou mais italiana do que tu. Lembrando que ele tem uns 4 avós italianos e eu tenho 3. E eu sou mais italiana do que ele. Sim. O que tu achou? Mas eu falei que ele separa do norte e do Itália. Ele faz uma separação embaixo da Itália. É, porque ele identifica como sendo o norte da Itália. E o Vêneto é no norte da Itália? É. E França também tem a ver com essa região, né? Tu também tem 15% de França. Que legal. O que é baixo dos anos que vai... Ah, clica aí pra eu te ver as migrações, são muito legais. 1875, aí aparece o teu avô nascendo na Itália e a tua avó nascendo no Brasil. Legal, hein? Legal, né? Agora temos que fazer uma do Léo e da Bela. Sim, aí já tem, né? Como assim já tem? Pelo meio que ela tem, eu já sabe. Não. Eu acho que o Léo daria alguma coisa de índio do meu lado. Ou mais índio do que apareceria na Bela e a Bela apareceria mais em inglês do que no Léo. Sim, vim aí minha atividade aqui. 274? Pois é, 274. Esse RS é aquele cara lá que tu achou parecido contigo. Que mora na Austrália. Muito legal. Legal, né? Eu andei fuçando já. Tinha umas pistas aqui e eu andei procurando no Facebook as pessoas que eu tinha pistas. E eu já encontrei uma pessoa que é muito parecida com ele. E é terceiro primo dele. Mora na Austrália, do outro lado do mundo. Então eu vou parar de gravar. Agora é só dar tchau pro pessoal lá. Eu dar tchau? É, tu tá sendo gravado, não sei se tu sabia. Tchau, pessoal. É uma surpresa incrível. Eu não esperava isso. Não esperava isso o quê? Saber que estava sendo gravado? Não, não. Tu não era tanto inglês assim. Inglês, né? Ah, eu sabia que tinha que surpreender. Eu também não sabia que tu era inglês. Tchau. Bate aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri